Perfil Eduardo Martins Acordes, emoção e aviões Apaixonado por música, o vocalista e compositor Dudé mostra que veio todas as vezes e que sobe ao parco. Fora dele, seus voos intelectuais passam por uma coleção de livros antigos e raros sobre aviação militar. A música tem o poder de alcançar os lugares mais ocultos do sentimento humano. Pode mudar uma vida, funcionando como gatilho para disparar a sensibilidade de uma pessoa, transformando-a em um artista. Este é o caso de Eduardo Martins, 43 anos, conhecido como Dudé, cantor e compositor que tem sua trajetória marcada intensamente pela atuação na música. Baiano, da cidade de Valência, veio para São Paulo quando tinha apenas 4 anos, impulsionado por uma condição física derivada de má formação congênita. Ele não tem os dois braços e a perna direita. Usa uma prótese no membro inferior. Consequência, suspeita-se do uso de talidomia pela sua mãe durante a gravidez, período em que o medicamento deve ser evitado. Vim para São Paulo porque, à época, na Bahia não havia instituições adequadas para o tratamento do meu caso. Conta Como toda pessoa, com ou sem deficiência, Dudé explica que sofreu altos e baixos em sua história de vida, mas sempre pôde contar com o apoio da família. As dificuldades maiores foram devidas aos tratamentos, pois dos 4 aos 13 anos passei por 12 cirurgias. Apesar disso, não tenho o que reclamar da infância. Na adolescência, no entanto, ao entrar numa escola comum, viveu um processo de adaptação mais complicado, com rejeições, fazendo com que ele passasse por vários colégios até encontrar o ideal. Afinal, na década de 1980, não existia convenção da ONU, estatuto da pessoa com deficiência, interesse público e nem internet para disseminar minhas reclamações em relação ao preconceito. A música entrou cedo na vida de Dudé. O vocalista revela que houve um fato determinante que ele chama de divisor de águas. No primeiro Rock in Rio, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, assistia praticamente tudo pela TV. Gostei demais, mas um show especificamente marcou muito e me fez pensar que era aquilo que eu queria para a minha vida. A apresentação da banda britânica Queen foi antalógico. Aos 16 anos, Dudé partiu para sua empreitada artística inicial. A primeira banda era de punk rock, típica de colégio, e tocava em festivais e festas de aniversário de colegas. Aos 17, mais um passo. Começou a tocar na noite. A partir daí, se profissionalizou, dando início às aulas com professores de canto. Isso me levou a avançar ainda mais na minha meta, pois em 1999, comecei a ensinar. Primeiro com musicoterapia, depois no extintular Escola São Francisco, onde administrei música para adolescentes com deficiência física, com o objetivo de trabalhar os problemas da fala, da coordenação doutora e do desenvolvimento sensorial, além de dar aulas em conservatórios. Conta Dudé Com o tempo, o músico comprou os equipamentos necessários para dar aula em casa, como teclado, microfone, mesa de som, entre outros. Esta é sua atividade desde 2001. Vivo de música, dando aulas em casa, e é desde 2007. Também me dedica ao trabalho de produtor musical. Sua relação com a música é tão visceral que se emociona ao tentar definir o que ela representa. Poderia dizer que música é minha vida, o que seria um grande clichê. No entanto, é exatamente isso, pois representa meu sustento e minha forma de expressão. Começou como um modo viável de pagar minhas contas, mas cresceu e tomou uma proporção muito abrangente em minha vida. Depois de integrar inúmeros grupos musicais, em 2013, ele montou a Dudé e a Máfia, bandas de hardcore com influências do blues. Sou vocalista e compositor, aliás, executamos canções de minha autoria, em parceria com outros integrantes, sempre com letras em português. O artista faz questão de deixar claro que os critérios que o levam a escolher seus parceiros musicais não se prendem ao fato de terem ou não deficiência. Levantar a bandeira da causa das pessoas com deficiência, em minha opinião, não quer dizer que eu tenha necessariamente que tocar com outro músico com deficiência. No entanto, não tem problema nenhum se for o caso. Se o músico tiver competência e for bom nos aspectos artísticos e técnico, com deficiência ou não, tocamos. Em relação à causa, Dudé conta que algumas canções têm letras que abordam o tema, como Batom Blues, canção cujo clipe lançaram recentemente. A letra ressalta, valoriza a autoestima da mulher com deficiência. Contudo, o importante é enfatizar que a banda não interpreta exclusivamente temas relacionados à deficiência. Até porque isso seria apelativo e, ao invés de colaborar com a causa, seria uma afirmação do preconceito. Avalia. Sem coitadismo, por favor. Dudé afirma que teve de lidar com preconceitos em suas atividades musicais. Segundo ele, 90% das bandas das quais participou foram montadas por eles. Todas as vezes que eu tentei fazer testes para entrar em algum grupo já montado, eu escutava frases como Ah, gostamos muito de você, mas queremos um visual diferente. Isso me dava motivação para formar os grupos. Em contrapartida, o público nunca o tratou com hostilidade, afirma. Apesar de não sucumbir diante dos problemas, o artista ressalta que o cenário atual ainda carece de acessibilidade e cita um exemplo. Encontro uma série de dificuldades para divulgar meu trabalho na mídia, na TV aberta. Sempre que entro em contato comigo, é para alguma situação apelativa com o viés de coitadismo. Para ele, é melhor então não divulgar. Dudé conta que até recebeu algumas propostas de gravadoras grandes. Para gravar para uma delas, nenhuma música seria minha, e o disco inteiro era super apelativo. Quando ouvia as letras, não sabia se ria ou se chorava. Em nossa banda, a gente tenta passar uma mensagem de ética para quebrar paradigmas. Em sua já longa trajetória na música, coleciono histórias curiosas. Uma é emblemática. Há sete ou oito anos, estava me apresentando em uma casa em Pinheiros, de São Paulo. Na plateia, havia um casal empolgado com o show. Quando acabou, eles vieram conversar comigo e me elodiaram. E o rapaz estendeu a mão para me cumprimentar. Quando ele viu que eu não tinha os braços, ficou assustado. Eu percebi e falei. Viu o show do banheiro? Pois não reparou que eu não tenho braços? Foi bem engraçado, mas também foi importante, pois é um reflexo de como a plateia me enxerga. Não me vê de forma diferenciada. Vai ao show apenas para curtir o trabalho. Dudé também tem hobbies. Quando não está ouvindo ou mexendo com música, se define como um completo nerd. Leio muito, principalmente sobre um tema que é minha paixão de infância, aviação militar. Tem uma coleção gigantesca de miniaturas, um acervo de livros antigos e muito raros sobre aviação que estão fora de catálogo. Também gosto muito de ficção científica e vejo vários filmes e documentários. Completa. Que os voos sejam cada vez mais altos. Legendas por TIAGO ANDERSON Impossível ignorar Mulheres são mulheres Pra que então diferenciar? Todas têm a sua magia Você não notou Sempre perfeitas Sem deixar faltar o gloss Mulheres são mulheres Pra que então diferenciar? Pra quê? Elas são pura energia E dão sempre o bom Ficam a dançar Amar, viver em alto e bom som As rodas não são nada O que vale é só o batom Mulheres são mulheres Pra que então diferenciar? Mulheres são mulheres Pra que então diferenciar? Mulheres são mulheres Mulheres são mulheres Mulheres são mulheres Pra que então diferenciar?